Olá a todos, sejam bem-vindos de volta às nossas lives. Hoje temos um tema muito especial, porque eu não quero mais que você fique travado, travada, que a sua voz desapareça e que você não consiga falar francês, porque ficou com medo ou porque sumiram os verbos, sumiram as palavras, deu branco e aí você começa a soar frio e não consegue mais falar. Hoje a gente vai resolver esse problema, perca o medo de verbos, en français, para a gente começar do jeito certo, estou com saudade de vocês, faz tempo que eu não faço live, voltando aqui hoje de fato, em novo horário das nossas lives, conta aqui quem é você, já estou vendo aqui vários ativadores, se você é um ativador ou uma ativadora, já coloca aqui nos comentários, se você não é meu aluno, portanto não é um ativador ou uma ativadora, coloca aqui se essa é a primeira vez que você está entrando ou se você já é viciado aqui nas lives do Evequilizar, porque chegou a hora da gente barrar tudo aquilo que vai fazendo a gente ficar mudos na vida, sabe quando você é uma pessoa cheia de potencial na vida, só que aí as situações vão fazendo com que você não consiga se expressar, com que você não consiga soltar a sua voz, chegou a hora de soltar a voz. Estou comendo minha, como você sabe? De noix, do picão, hum, que delícia. Agora que estamos prontos para a nossa live de hoje, oliva, tem um negocinho aqui fazendo o tirinho, vamos lá. Mesamim, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivo no YouTube, então se você está pelo Instagram, você não vai conseguir ver tudo aquilo que eu estou escrevendo, então se você puder, passa para o YouTube para conseguir ver o que eu estou escrevendo. Conheci seu canal ontem, já estou amando tudo, bienvenue, MC, MPS. Bienvenue, vocês vão falar que feio, Elisa dando aula e comendo nosso picão. Mas, o que importa é o que eu vou ensinar para vocês, né? Eu sou Rogeria, eu vou te explicar como fazer. Será que os ativadores da turma 19, última turma que entrou, estão por aqui? Maíra, estou vendo aí vários ativadores, Priscila Mello, que massa vê-los por aqui. Hoje eu vou falar então sobre esse assunto que é tão pedido e que vocês me falam tanto, que a dificuldade de vocês na hora de falar é porque vocês não conhecem os verbos da língua francesa. E hoje o objetivo é que eu te mostre como essa ideia de que, ah, eu não conheço os verbos, então eu não consigo falar, é uma grande besteira, baboseia, é uma voz interna de dentro de você que te boicota, que faz com que você não consiga avançar no francês, com que você não encontre a sua voz, a sua voz da liberdade, a voz da liberté, guerité, fraternité, que são as três palavras de ordem da cultura francesa. Então, vamos lá. Minha gente, vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir novamente aqui o arquivo. Ah, deu certo. Ó, que bonitão, meu fundo. Merci. Merci a minha equipe que ia fessar. Minha equipe fez aqui, é surpresa pra mim, hein. E a gente tá com tudo novo aqui, ó. Não é nem Google Drive mais. Tudo novo por aqui. A gente renasceu nessa Páscoa. Eu falo a gente porque sou eu e minha equipe. Nosso clube adora recomendar o teu conteúdo aos nossos membros. Minha merci. Salut, clube, poliglota. Bisous. Bom, quem... Vasguei. Quem tem medo dos verbos em francês? Põe aqui, pra gente começar do jeito certo. Me conte, você tem medo ou não tem medo dos verbos em francês? Se você tem medo, coloca a hashtag medo. Se você não tem medo, você coloca a hashtag courage. Vamos pôr em francês. Ó o Paulo Favaron. Aluno da T19. Tô esperando vocês me falarem se vocês têm medo de verbo. Acho tão doido isso. Por quê? Ter medo de verbo... Ó lá, Maíra, medo. Ui. Medo. Ana Vieira também. A Débora falando... Todo mundo, todo mundo tem medo. Eu não vi ninguém falando que tem coragem aí com os verbos. Coragem. Paloma Martins. Perfeito. Você ter medo dos verbos é que nem você... Ir pra praia e não... Que nem meu filho. Ir pra praia e ter medo... Não, peraí. É comparação péssima. Deixa eu achar outra comparação aqui. Ir pro cinema e ficar com medo da imagem. Cara, o melhor da vida é a imagem do cinema. Minhas comparações aqui estão muito ruins. Faz tempo que eu não faço live e perdi a prática aqui das minhas comparações. Mas o que eu quero dizer é assim. Você ter medo de verbo é você ter medo do que é principal. Quando a gente quer se comunicar em francês, anota isso que já vai te ajudar bastante o que eu vou falar. Quando a gente quer se comunicar em francês ou em qualquer idioma, o que a gente faz? A gente sempre fala de algo ou de alguém que faz algo, que faz algo. Não significa simplesmente que faz, que constrói com as mãos, mas de alguma ação. Quando a gente fala de uma ação, olha o Harry também, aluno da turma 19. Quando a gente fala de uma ação, pode ser alguma coisa que tenha movimento ou que seja estático. E a gente vai ver isso na prática. Pedro, é tipo isso, ir pra praia e ter medo da água. Só que tem muita gente que vai pra praia e tem medo da água, né? Era isso que eu ia falar. Só que assim, ainda assim dá pra curtir a praia na areia. Então, não foi uma boa comparação por isso. Porque não dá pra você curtir um idioma, não dá pra você se comunicar sem verbo. E isso não importa se você é mudo ou se você fala. Porque quem é mudo usa a língua dos sinais. Aliás, um dia eu vou chamar a Chloe pra dar uma aula aqui de língua dos sinais pra vocês. Inclusive a língua dos sinais francesa, libras francesa. Mas, inclusive, assim, tipo, você vai ter também formas de falar os verbos, que são as ações. Se não, como é que você fala assim, beber água? E olha que é curioso, meu filho tem dois anos, vai fazer dois anos segunda-feira. Ele já tá falando um pouquinho. E as primeiras coisas que ele aprendeu, primeiro ele aprende a nomear algumas coisas do cotidiano dele. E em seguida, ele aprende verbos. Porque os verbos são essenciais pra que a gente consiga comunicar, de fato, aquilo que a gente tá querendo falar. Mas deixa eu voltar aqui o meu arquivo, porque eu já tô me antecipando, tô empolgada. Pergou medo dos verbos em francês. Quem tem medo dos verbos franceses? Ter medo dos verbos em francês é aceitar, presta atenção nisso, É aceitar a condição de que você não vai sair do lugar e na sua imobilidade ficar calado ou calada. Se você quer ficar imóvel, manda aqui, tô bem. Não quero me mexer. Não quero aprender francês. Não tô nem aí pra esse negócio aí. Se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer se mexer um pouco, quer se desenvolver, você vai precisar aprender verbos. Não vai ter como. Você vai precisar aprender verbos. E isso acontece em qualquer idioma que você aprenda, tá? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês. E aí, voltando aqui ao meu arquivo, um ponto fundamental. Pra falar francês, você precisa quebrar com três paradigmas. Escreve o que eu tô falando. Primeiro, primeiro paradigma. Você, eu vou refalar duas vezes, porque eu quero olhar nos seus olhos. Você não é perfeito ou perfeita. Você ouviu o que eu falei? Vou falar pra cá agora. Você não é perfeito ou perfeita. E eu sei que você tá me pensando assim, tá, Elisa, você tá muito doida. Você não é especial. Você não é, Tine, tá especial. Você não é especial. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fica com tanto medo, porque a gente, no fundo, no fundo, acha que a gente é uma categoria especial. E aí, eu vou ter que ler as três aqui pra poder conversar direito com vocês disso. Sério, o que errou? A segunda coisa, você só vai melhorar errando. Você, eu vou dizer em francês, eu vou olhar pro Instagram e vou falar em francês. Tu vas améliorer en te trompant. Você só vai melhorar errando. E o terceiro ponto, os outros não estão absolutamente nem aí pra você. Cara, acredite se quiser, me assique a roue, eternela assistante. Os outros não estão nem aí pra você. Acredite se quiser. Eu poderia falar, os outros estão, pá, pra você. E é isso mesmo. Os outros não estão nem aí. As pessoas estão vivendo as suas vidas. E quando você fica muito preso ou presa no seu medinho dos verbos em francês, você fica imóvel, sem movimento, você não tenta falar, você nunca vai aprender a falar, você vai viver a sua vida que você tá vivendo hoje para o resto da vida. Então, você não é especial. Ninguém tá, eu gosto de uma colega minha que fala, você não é a Madonna, né? É meio isso, você não é a Beyoncé, você não é a Madonna. Ninguém tá nem aí se você errar ou não errar uma palavra. Tá tudo bem. Hashtag tá tudo bem. Se eu falar alguma coisa que você gosta, escreve aqui pra eu saber que você tá me acompanhando. Segundo ponto, você não vai aprender os verbos se você não aceitar a condição do erro. Enquanto você ficar fechadinho, fechadinha. Ai, não vou falar porque eu não... Vou fazer uma vozinha assim, bem ridícula. Porque é a vozinha que habita em todos nós, seres humanos. E a vozinha, ela te fala assim, eu não vou falar. Eu não vou falar porque eu não sei falar. Ai, eu não sei se esse verbo é assim. Então, eu não vou falar. Não precisa ser uma voz feminina assim e infantil. Pode ser uma voz bem masculina e sei lá. Ai, não vou falar, não vou falar. Tô viajando aqui, mas... Não é... É só pra não ficar parecendo que é só uma coisa de menininha, né? O que eu tô falando é... Nós todos temos uma voz interna dentro de nós. E aí é como se a gente acreditasse nessa voz. A gente dá muito espaço pra ela. Ai, eu não vou falar porque eu não sei. Eu não vou falar porque eu não me lembro se esse verbo tá certo. Ai, e se eu errar? As pessoas não tão nem aí pra se você vai errar ou não vai errar. O que as pessoas querem é se comunicar. Ah, você precisa aprender a se comunicar. E se comunicar é aceitar o erro. Não é ficar na sua zona de conforto querendo acertar sempre. Você não é especial. Por que que só você pode acertar sempre? Ou você vai me falar que você julga todo mundo o tempo todo quando as pessoas erram em alguma coisa. Eu espero que você me diga que não. Porque se você for dessas pessoas que ficam julgando todo mundo, que dá qualquer passo... Ah, você não merece nada. Não merece nem aprender francês. Agora, se você é uma pessoa que sabe que quando a gente erra, a gente tá na verdade em movimento. Que quando a gente erra, isso significa que a gente tá saindo da nossa zona de conforto. Que a gente tá abraçando as batalhas que aparecem por aí. E que isso vai fazer a gente aprender de verdade. E isso vai fazer você se desenvolver. Aí sim, você merece tá aqui na minha live comigo hoje. Você merece ativar o seu francês. Porque não se trata de aprender francês. Mas você vai ativar o francês que existe em você. Pra dar voz ao seu sonho. Dê voz ao seu sonho. Para de ficar... Eu fiz uma enquete ontem. Anteontem. Não me lembro mais. Perguntei, há quanto tempo você quer falar francês? Cara, mais de 80%. Eu não lembro a porcentagem exata. Vou procurar. Mais de 80% das pessoas me falaram que há mais de dois anos eu fiquei impressionada. Porque eu achei que não fosse tanta gente. Ou seja, as pessoas passam a vida toda, um belo pedaço da vida, esperando, esperando assim. Ah, um dia que der pra eu realizar o meu sonho. Um dia que der pra eu realizar o meu sonho. Poxa, você não vai perder medo de falar os verbos em francês se você não se colocar em movimento. Se você não perceber que as pessoas não estão nem aí pra o que você tá falando. As pessoas só querem, sei lá, vender o pão. Você mora na França. Querem se comunicar com você. Falar com você. É só isso que as pessoas querem. Tá bom? Bora lá. E olha, uma coisa fundamental de vocês entenderem. Não adianta eu ficar falando aqui só sobre francês e dar uma aula 100% em francês se vocês não mudarem a cabeça, a mentalidade de vocês. Porque aí você vai continuar achando que você não pode errar. Primeiro, por que a gente usa verbos? Preciso dar voz ao meu sonho. É isso aí, Marcela. Dar voz ao seu sonho. Vou até anotar, hein? Dar voz ao seu sonho. Perfeito. Por que a gente precisa, então, usar verbos? Os verbos são essenciais na comunicação. Ninguém consegue se expressar sem verbo, porque os verbos expressam a ação. E essa ação pode ser ou não um movimento, tá? Não necessariamente é um movimento de fato. Aqui eu coloquei umas coisas, umas tentativas de frases sem verbo. Só pra vocês verem como não dá pra gente se comunicar de fato. Seria assim. Eu casa. Eu Elisa. Você livro. Ele férias. Isso quer dizer alguma coisa? Não, porque eu não sei se eu tô falando assim, eu estou em casa, eu tenho uma casa, eu moro em casa, eu construí uma casa. Eu não sei se eu tô falando, eu chamo Elisa, eu estou com a Elisa, eu matei a Elisa, eu amo a Elisa. Eu não sei se eu tô falando, você tem um livro, você quer um livro. Vocês estão percebendo? É o verbo que vai dar o sentido de fato daquilo que eu quero dizer. Então se você tem medo do verbo, na verdade o que você tem é medo de se comunicar. E você não pode ter medo de se comunicar. Porque você tá aqui na vida pra quê? Pra ficar mudo e calado no fundo da sala? Jogando todo o potencial que tem em você no lixo? Ou você tá aqui no mundo pra plantar? Seja se for uma árvore ou plantar alguma coisa. E como que a gente planta em relação ao ser humano? A gente se comunica com ele, a gente troca, a gente interage, a gente precisa dar voz a isso, a esse potencial que existe dentro de cada um de vocês. Então a gente viu aqui frase sem verbo pra ver como não faz sentido nenhum. Alguns exemplos aqui de verbos. Eu coloquei a frase em português e em francês. Então eu vou ler nas duas línguas. Aproveite, repita comigo, en français, pra que você treine a sua escuta, a sua pronúncia e não fique sempre achando que o mundo é injusto com você. Que o mundo não tá sendo injusto com você. O mundo não tá sendo injusto com os seres humanos. Nem é injusto. Tá sendo justo porque a gente mereceu. Aqui, se eu falar assim, eu me chamo Elisa. Porque eu tô dando um sentido à minha frase. En français, je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Coloca aí o seu nome. Troca o meu nomezinho que tá aí escrito pelo seu. Deixa eu aumentar aqui. Dá mais um aqui pra vocês. Olha lá. Só pra ficar mais visível. Então, troca o meu nome pelo seu. Fala assim, je m'appelle Jade. Je m'appelle Yara. Je m'appelle Paulo. Je m'appelle Mirela. Je m'appelle Marcela. Je m'appelle Carol. Je m'appelle Rosenilda. Quem mais que tá por aí? Je m'appelle Cristiano Antonio. Je m'appelle S. Gary Romera. Eu não chamo assim, não. Mas eu vou fazer o seu nome aqui. Je m'appelle Janette. Je m'appelle Gui. Je m'appelle Caillou. Je m'appelle Andreas. Je m'appelle Eliana. Je m'appelle Carol. Je m'appelle Elisa. Tem uma colega aqui que tem o mesmo nome que eu. Je m'appelle Oraida. Je m'appelle Sissi. E por aí vai. Je m'appelle Harry ou Harry. Harry Potter. Como Harry Potter. Je m'appelle Cecilia. Je m'appelle Rogeria. Je m'appelle Mirela. Je m'appelle Divana. E por aí vai. Vocês estão entendendo, né? É só você pegar e mudar o seu nome. E coloca a sílaba tônica no final aí do seu nome. Je m'appelle Juliana. Je m'appelle Harry. Je m'appelle Poliana. E foi. Je m'appelle Sofia. Super. Aqui eu posso trazer uma outra frase. Como no caso, eu coloquei, eu vou à praia. Je vais à la plage. 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 Se não tivesse esse verbo, eu não sei o que eu tô falando. Se eu gosto, se eu moro, se eu... O que que é? Mas com o verbo do sentido da frase. Próximo ponto. Vocês leem um livro em francês? Aqui eu coloquei uma pergunta. Pra vocês verem que não é só nas frases afirmativas. E interrogação também funciona. Então, eu poderia perguntar. Vocês leem um livro em francês? Vous lisez un livre en français? Opa, o meu en ficou errado aqui. Gente, eu tô usando aqui o OneDrive pela primeira vez na minha vida. E ele tem um corretor automático. Que droga isso. Pois eu preciso desabilitá-lo. Ai, o que que eu fiz? Abri um negócio errado. Foi. Então, ó. Vous lisez un livre en français? Vous lisez un livre en français? Vous lisez un livre en français? Você leu um livro em francês? Lembrando que o vous, em francês, pode ter dois sentidos. Né? Esse vouszinho aqui, ó. Vouszinho é bom. Esse vous, ele pode ter um sentido. Vou pôr ele azul aqui, ó. O vous pode ter um sentido de você numa situação formal. Numa situação em que eu precise ter mais formalidade com a pessoa. Porque eu não a conheço. Porque é uma pessoa com quem eu trabalho. Ou qualquer situação dessas. Depois eu dou uma aula específica sobre isso. Ou pode ser vocês. Então, aqui eu tinha colocado a frase no plural em português. Em português. E aqui eu coloquei o vous, então, em francês. Tá? Je m'appelle Gustavo. Très bien, Gustavo. Só dá uma olhadinha como escreve. Je m'appelle a Fátima, que tá logo abaixo de você. Escreveu certinho. Je m'appelle Fátima. Bom. Vous lisez un livre en français? Vous lisez un livre en français? E aqui eu coloquei um último exemplo. Eles saíram de férias. Ils sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances. Esse último exemplo é uma frase no passado. Porque outro ponto de dificuldade, de desafio que vocês vivem e vivenciam ao aprender um idioma, é saber como de fato tem que conjugar os verbos. E é isso uma das razões, essa é uma das razões que gera muita angústia em vocês. Mas então, vamos começar pelo começo. Eu preciso saber qual é o verbo que eu vou usar. Ou seja, que aqui a gente tem uma primeira questão de vocabulário. Você tinha uma questão de vocabulário. Alors, on y va. Como que eu descubro verbos novos? Aqui eu coloquei algumas opções pra vocês. Vous pouvez lire. Dans les lectures. Livre, article, blog, Instagram, etc. Tudo que for possível que você possa ler em francês, você consegue aprender um verbo. Mora na França, na Suíça. Quem aqui mora na Bélgica, França, Suíça ou Canadá? Em algum país de língua francesa? Ou Luxembourg? Ou Mônaco? Ou que país que for, mas onde se fale francês? Coloca aqui nos comentários. S'il te plaît, mets dans les commentaires. Si tu habites dans un pays où on parle français. Et voilà. Donc, vous pouvez utiliser la lecture. Lecture, leitura, não significa necessariamente você pegar um livro em francês. É claro que se você pegar um livro, você vai aprender pra caramba. Isso é excelente. Mas, num primeiro momento, você não vai pegar um livrão em francês. O livrão parece o meu filho falando. Você vai pegar uma frase. É que nem quando a gente aprendia a ler, né? Por exemplo, medicamento feito especialmente para você. Sei lá, é um remédio aqui que eu acabei de tomar. E aí, uma pequena frase assim eu posso aprender. Se eu tivesse aprendendo português, talvez eu aprenderia o verbo feito. Feito. Nossa, que verbo será que é esse? Pega e anota. Já vou falar sobre isso. Ou seja, qualquer palavra que você encontre, que você ainda não conhece. E no caso, qualquer verbo que você encontre, que você ainda não conhece, você vai passar a anotar. Seja esse verbo durante uma aula, durante uma leitura, que pode ser livro, artículo, blog, Instagram, etc. Pode ser qualquer leitura. Pode ser uma leitura de uma frase. A gente tá lendo o tempo todo. Pode ser parole de chanson. O que é parole de chanson? Uma letra de música. Cara, eu adoro o Zaz. Quem aqui gosta de Zaz ou quem aqui gosta de outras músicas? Coloca aqui nos comentários. A música que você gostar, que seja em francês, você vai começar a prestar atenção na letra. Ler a letra. E nessa letra, você vai descobrir verbos que você ainda não conhecia. Olha lá aí a galera da França. Elisa, Andreas, Amila, Suíça, super. Daniel Ortega, meu aluno, vai morar na Suíça daqui a seis meses. Super, Daniel. Bom, o Paulo gosta da Zaz. Cada um de vocês gosta de um tipo de música diferente. Pode gostar ou odiar a Zaz. Tem gente que odeia e tá tudo bem. Eu gosto, mas tem gente que odeia. Aí você pode aproveitar essas letras dessas músicas que você gosta pra aprender verbos. Aí depois você pode usar também radio e podcast. A sua audição. Porque aqui a gente tá falando de coisas em que eu consiga ler. As leituras puramente. Músicas que eu vou escutar. E aí porque eu gosto, me conecto especificamente com alguma música. Eu vou procurar a letra dessa música. E aí eu posso pegar esses verbos que eu não conhecia e aprender esses verbos. E eu posso também, é claro, não de conversação francês. Vocês que me falaram que moram em países de língua francesa. Ou que tem a possibilidade de ouvir o francês no seu dia a dia. Às vezes você trabalha numa empresa francesa. Tem alguém aqui, nesse caso? Alguém que trabalha em uma empresa francesa e escuta todo dia francês. Ao invés de você se acomodar e ser aquele passivão, passivona. Que tá só reclamando da vida, falando que gostaria de falar francês. Mas não faz nada pra ganhar essa voz. Não faz nada pra sair do lugar. Então chega dessa atitude. Chega de ser passivo na língua, né? E bora ativar o seu francês. Pra isso, cada vez que você ouvir alguém falando francês, é radar. Eu falo assim, ó, é anteninha ligada. Deixa eu pegar aqui as minhas antenas. Pois é, vocês acham que... Aqui, ó. Minhas anteninhas ligadas. Liguei a antena aqui e fico aqui, ó, captando. Será que alguém tá falando francês? Alguém tá falando francês? Oui, et si. Aí você escutou alguém falando francês. Aí você vai ser bisbilhoteiro e bisbilhoteira. Faça isso mesmo. Liga o ouvido e fica ligadão, assim. Cara, deixa eu ouvir aqui. Deixa eu tentar ouvir alguma palavra, algum verbo, alguma coisa que eu não conheça. Aí você anota. Chegou o próximo ponto. O que eu faço com tudo isso aqui? Você vai registrar. Ah, Elisa, não posso anotar nessa hora. Tô lá dirigindo, sei lá. Sou caixa no supermercado e passou alguém falando francês. Eu não vou parar pra anotar. Tudo bem, mas você pode tentar registrar. Ah, você pode pegar o seu celular e grava lá a palavra que você ouviu, o verbo que você ouviu. O importante é você ter algum registro disso. O que é ter um registro? Escrever ou gravar um áudio. De forma que eu possa voltar a este material. Eu não posso ficar acomodado. Tipo assim, deixei a informação passar por mim e não fez nada, não me transformou. E aí você vai usar a técnica da derivação. Eu só vou explicar a técnica da derivação se a gente bater 100 pessoas ao vivo no YouTube. Faltam 20. Bora lá. Vamos compartilhar essa live? Tenho certeza que você tá aprendendo coisas que vão ser úteis pra você. Tenho certeza que tirou alguém aqui da zona de conforto quando eu falei pra você que você não é especial. Que ninguém tá nem aí pra você e que você só vai aprender errando. Então, se isso fez sentido pra você, já chama aí a galera. Aqui no Insta também. Bora bater 80 pessoas pelo menos. Não, vai. 100 pessoas no Insta, 100 pessoas no YouTube pra eu poder explicar essa técnica da derivação que vai fazer com que você aprenda verbos sem nem perceber que está aprendendo. Aperta no botãozinho do compartilhar. Elisa, qual que é o botãozinho do compartilhar? Já veio você que expliquei. Vou explicar pra você. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Tem um aviãozinho de papel, uma setinha bem aqui no cantinho. Eu sou a louca da derivação. A Carol é mesmo. Aperta esse botãozinho do aviãozinho de papel e aí você vai selecionar 10 pessoas aqui no Insta. Pelo menos 10 pessoas pra chamar pra essa live. Pessoas que você goste e que você queira que se desenvolvam também. Se você tá aqui no YouTube, é muito simples. Abaixo do vídeo também tem uma flechinha. Já estamos em 91 no YouTube. Tá chegando. Agora, no Instagram, vocês estão mais querendo ser passivões do aprendizado mesmo. Tô brincando com vocês. Mas aí aperta aqui a flechinha. Fiquei gada. A flechinha. Aperte a flechinha e selecione as pessoas para quem você gostaria de enviar essa live. Enquanto vocês fazem isso. Porque você precisa se comprometer também com o seu aprendizado. Pra que eu possa explicar a técnica da derivação. Enquanto vocês fazem isso. Eu dou um gole d'água e fico bem calminho. Eu ainda vou falar pra vocês sobre como treinar os verbos. Ou seja, a técnica da derivação. Se vocês alcançarem a meta de mais 7 pessoas nessa live do YouTube. E o que fazer. Esse é um ponto-chave da aula de hoje. O que fazer se eu não lembrar de um verbo no meio de uma conversa. A gente vai conversar sobre isso aí também. Enfim. E alguns requezinhos. Desastícios pra que você não trave mais. E aí? A gente viu aqui como aprender novos verbos. A gente viu a importância. Todo mundo fala francês. Não. Não, não é todo mundo. Pão Fox. E há de gente que não fala mais. Pão Fox. E abraçar os verbos como uma oportunidade de aprendizado. Lembrando que a gente não aprende se a gente fica na nossa zona de conforto. Querendo acertar sempre. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Lembrar que você não é especial. Que nada disso. Quem arrisca, corre o risco de errar. Quem não arrisca, corre o risco de errar. Você repetiu duas vezes a mesma coisa, Hilda. Será que tá certa a sua frase? Mas, na real, quem não arrisca, corre o risco de morrer triste e chateado. Pensando, poxa, eu queria tanto ter aprendido a falar francês. Imagina assim, você morrer e você conseguir pensar depois alguma coisa. Eu acho que muita gente aqui ficaria pensando, nossa. Eu tinha falado que queria aprender francês e não aprendi. Não fiz as coisas que eu queria fazer. Não dei voz ao meu sonho. Então, bora mudar isso aí. Bom, vamos lá. Vocês estão muito devagares. Vamos continuar. Como a gente treina verbos? Quando você encontra um verbo que você não conhecia, você vai anotar no seu caderno. Não posso anotar ainda no meu caderno? Você vai gravar lá o áudio pra lembrar disso aí depois. Aí, chegou a hora de treinar. Com esse verbo que você anotou, do jeitinho que você escreveu, você vai agora criar pelo menos 10 frases. Então, você vai ter que procurar que verbo é esse. Talvez eu não soubesse que feito é o verbo fazer. Não parece, né? E aí, eu vou começar a procurar. O que é feito? Ah, eu vou ver que é o verbo fazer. Ah, que legal. Então, deixa eu tentar criar outras frases. E isso vai fazer com que você saia da passividade no aprendizado. Porque, obviamente, pra que eu possa criar outras frases, eu vou ter que procurar como é que se conjuga o verbo. Mas, Elisa, esse que é o meu problema. Eu não sei como se conjugam os verbos. Mas você vai pegar o conhecimento pelas rédeas. Porque você que tem as rédeas do seu caminhar, eu não posso pegar e te falar, vai, vai, você dá verbo. Porque, aliás, se eu falasse pra você, decore X verbos, isso não ia adiantar nada pra você. Você não ia conseguir usar esses verbos de forma livre e espontânea só porque você decorou meia dúzia de verbos. Porque quando você decoraria, se você decorar meia dúzia de verbos, vão faltar os 300 milhões de outros verbos que existem na língua francesa. Por isso que você precisa, cada vez que encontra em algum material da língua francesa, que não necessariamente é um material para estudantes de francês. Encontrou um verbo, anota. Anotou o verbo, cria 10 frases com esse verbo. Procure como é que se conjuga. Imagine, o que eu posso criar com o verbo fazer? Fazer um bolo. Sempre me falam que eu só falo de fazer bolo. É por isso que eu sou gordinha. Fazer um bolo. Beleza, vou escrever lá. A minha prima fez um bolo de chocolate. Pensou a frase em português, agora bora fazer a frase em francês. É claro que o próximo passo é você conseguir pensar diretamente em um francê. Sem precisar fazer essa tradução. Mas vamos um passo de cada vez? Se você já começar a se colocar em ação e criar 10 frases com cada verbo que você descobre, você já vai ter meio caminho andado. É deixa de preguiça. Conhecimento transforma. Mas para que conhecimento transforme? Você precisa entrar em movimento. Isso não adianta nada. Não adianta nada você passar 10 anos da sua vida falando que você quer que a sua vida seja diferente, mas você não faz nada diferente. Alguém sabe me informar se é a Elisa da Aulas Online? Oui, madame, la, que é esse Jean Cour do Françao Online. Eu tenho um curso de francês online que chama Programa Completo de Francês Ativo. E eu te explico melhor sobre esse programa no meu direct. Manda um direct que eu te explico. Ficou clara essa história de criar 10 frases? Ou ficou alguma dúvida? Salut, Xavier. Para quem é muito iniciante, recomendo o tradutor Context Reverse. Lá tem muitos sinônimos e contexto. É legal você trabalhar com contexto. Depois, eu já fiz aula sobre negação, mas eu posso fazer de novo. Só um problema. E aí, ficou clara essa história de criar frases? Como que eu crio frases? Eu vou explicar para vocês isso numa aula amanhã. Haha, só para vocês entrarem aqui amanhã. Ó, o que falar se eu não lembrar de um verbo na hora... O que fazer, né? Falei falar, mas é o que fazer. O que fazer se eu não lembrar de um verbo que eu queria usar na hora que eu estou fazendo minha aula de conversação, na hora que eu estou batendo papo com alguém? O que eu faço? Fico chateado? Fico mudo? Fico calado? Vou lá me esconder? Não, você não vai fazer nada disso. Primeiro, você não vai aprender a conjugar todos os verbos da língua francesa decorando as conjugações. Não vai acontecer. Aliás, você nem sequer sabe todos os verbos da língua portuguesa. Tenho certeza. Eu mesma, quando eu tenho alguns verbos em português ou em francês, eu não lembro como é que conjuga. E está tudo bem. Isso faz com que eu não saiba falar francês ou português? Não, de forma alguma. E isso faz com que eu seja uma pessoa absolutamente fluente e um ser humano e não um robô. Se eu fosse um robô, talvez eu conheceria todas as conjugações dos verbos assim. Como que é o verbo deitar? Eu deito, tu deitas, ele deita. Nós deitamos, nós deitais, eles deitam. Para que eu sei isso? Sei lá para que eu sei. Mas quando eu vou falar, eu não preciso conjugar o verbo na minha cabeça para conseguir falar. E isso só acontece porque eu não sou passiva no aprendizado. Eu não fico achando que é a decoreba que vai fazer com que eu aprenda alguma coisa. Decorar não vai fazer você aprender. Se você ver um professor que coloca lá os verbinhos conjugados para você toda a aula, foge. Isso não vai fazer você falar francês. Você precisa aprender a ser independente no seu... Independente não é uma boa palavra. Autônomo no seu caminhar. Só te entregando. Ao invés de te entregar tudo mastigado, eu quero que você perceba que você é 100% capaz de falar francês. Ok? Então, você precisa primeiro entender a lógica dos grupos. Existem três grupos de verbos em francês que também existem em português. Os grupos são os verbos em ER, que são verbos que terminam por ER. Como, por exemplo, manger, penser, rêver, marcher, parler, telefoner, marcher. Sei lá, o que mais? Figure-toi. Não é figure-de-toi. É figure-toi. É divã. Figure-toi é... Sabe que... É tipo quando a gente usa essa expressão em português, sabe? Sabe que... Não, sabia que fulano passou por aqui? Figure-toi que... Antelle. É só uma forma de a gente chamar a atenção da pessoa. Beleza. Bom, a gente tem o segundo grupo. O segundo grupo é composto pelos verbos em ER. Verbos em ER. Partir, montir, salir. Não são todos os verbos em ER, mas muitos deles. E o terceiro grupo são os verbos irregulares. Por que eu preciso saber disso? Você não precisa saber disso, mas isso vai ajudar na hora de conjugar verbos, porque você encontra padrões. Ah, então, se eu não souber disso, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque você vai seguir esses quatro passinhos aqui que eu coloquei aqui pra vocês. Quelle-se-raie qu'à-tropa de succès avec le verbo en français? Primeiro, não se aflija. Tô lá conversando em francês, sumiu o verbo. Não sei conjugar. Pergunta pra pessoa. Como fala? E aí você fala no tempo que vier na sua cabeça, por exemplo. Como fala como no passado? Comeu. A pessoa vai te responder. Então, aprenda a perguntar. Isso vai fazer de você uma pessoa menos passiva e vai fazer com que você tenha mais domínio do idioma, sobre o idioma. Brinque. Tá tudo certo. Se divirta quando você erra, porque quanto mais você erra, mais você aprende. Então, festeje, celebre o erro. Não é um problema errar. O problema é você ficar parado onde você tá. Três. Teste e busque o erro, que tem a ver com o dois. E quatro, não lembra o tempo verbal, fala da forma como você lembra. A gente sempre tem que priorizar a comunicação e não priorizar o acerto da regra gramatical ou o acerto do tempo verbal que tem que falar. Você vai falar certo só se você falar errado. Eu tenho alunos que ficam impressionados porque, de repente, isso destrava neles. Porque a gente coloca tantos ativadores em situações ativas de comunicação, de conversa, de treino, de falar, de ler, etc. Que, de repente, sem nem eles perceberem, eles começam a usar os verbos certos. Mas antes de usar os verbos certos, você acha que eles usam certo ou errado? Errado! Mas precisam usar. Porque se você não errar, você não vai aprender nunca. Eu sempre falo da gente lembrar das crianças, né? Uma criança, por exemplo, ela só aprende a andar se ela aceitar que ela vai cair. Se for uma criança muito, muito medrosa, que não quer nunca cair, ela não vai aprender a andar. Por que que com você seria diferente? Eu vou deixar você com essa frase. Por que que com você seria diferente? E lembrar das nossas três frases mais importantes de hoje. Eu diria que são as três frases mais essenciais para você perder o medo dos verbos em francês. Um, ninguém está nem aí com você. Você não é perfeito, não é perfeita e não é especial. Então, ninguém está nem aí com você. As pessoas estão vivendo as vidas delas. Está tudo bem se você errar. Dois, se você não errar, você nunca vai acertar. Então, aprenda que você precisa errar. Por isso, busque o erro. Esteja em movimento. Se você não estiver em movimento, você simplesmente nunca vai conseguir se comunicar em francês. E isso, para a galera que mora em países de língua francesa, é fundamental, tá bom? E o ponto três... Acho que eu já falei, né? É ninguém está nem aí para você. Eu falei em outra ordem. Então, ninguém está nem aí para você. Lembra que até o mito Jacquin erra o português e é uma cacetada de ano aqui e não deixa de beabo. Sei lá o que é beabo. Mas o ponto é... A gente, às vezes, fica com medo de errar porque a gente acha que a gente vai ser motivo de riso. Mas, cara, isso não vai impedir você, mesmo que alguém ache bonitinho, engraçado, você falar de uma determinada forma, isso não vai te impedir de ser próspera na vida, ter uma baita profissão, se é que você quer ter uma baita profissão, fazer amizades, viajar, o que quer que seja. Agora, se você nunca tenta falar, isso vai impedir você de muita coisa na vida. Beleza? Edivan, como fala que tem um caroço no dedo e queria operar, mas não tem tradução. Edivan, é porque você deve estar procurando caroço, isso não faz sentido em francês. Por favor, Edivan, eu quero te ajudar com o seu problema de saúde, me manda um direct que eu te ajudo, tá bom? Super. Bom, minha gente, é isso aí. Edivan, manda uma mensagem pra mim, tá? Eu vou te ajudar com essa questão aí, mas aqui não vai ser o lugar apropriado, porque eu vou escrever, você vai esquecer, eu vou fechar minha live, você não vai lembrar, então me manda um direct pra eu poder te ajudar aí com esse ponto. Vou dar a mesa minha, muito obrigada a todos vocês. Fez sentido? Aprendeu alguma coisa hoje? Então eu vou criar um espaço lá no meu stories, no meu Instagram, pra você comentar o que você aprendeu hoje, combinado? Porque conhecimento é pra ser compartilhado. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E bora criar a hashtag de hoje? Eu acredito que a hashtag de hoje seja, eu anotei aqui a frase que eu falei e vocês gostaram. Dar voz aos seus sonhos. Chegou a hora de dar voz aos seus sonhos. Chegou a hora de dar... Muito comprido, mas vai ser isso aí. Chegou a hora de dar... Chegou a hora de dar voz ao meu sonho. Dar voz ao meu sonho. Pronto. Dar voz ao meu sonho. Acredito que essa seja a melhor hashtag de hoje. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà. Aprendi que ninguém liga pra mim, mas é isso mesmo, ninguém liga. Quanto mais... Sabe quando as pessoas vão ligar? Quando você não se importar de errar. Porque aí as pessoas vão ver você em movimento e vão falar, nossa, fulano tá em movimento, hein? Por que que eu não tô? E aí começam a olhar pra você. Voirá, mes amis. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra amanhã. Deixa eu verificar aqui qual é o assunto de amanhã. Anotei tudo no meu caderno. Gente, eu sou muito manual. Amanhã a gente vai fazer uma aula sobre como ter a sua primeira conversa em francês. Então, mesmo que você já tenha começado, ou se você quer sair do ponto zero em que você tá, como que você faz pra ter a sua primeira conversa em francês? A gente se encontra amanhã, às 5h20 da tarde. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bisous. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!